A ideologia da propriedade privada como direito natural Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vaz Gonçalves A burguesia precisava naturalmente de uma ideologia forte que garantisse a propriedade privada como direito natural. De igual modo, a acepção do direito divino em benefício da nobreza, a garantia perpétua, a transferência da herança do poder político. Entendimento axiológico na realidade e prática é o direito divino em relação à propriedade privada, apenas manipulação ideológica. Do mesmo modo, o direito do poder político, a nobreza, fundamentava o absolutismo na defesa divina de uma classe social protegida por Deus. Como se Deus, irresponsavelmente, escolhesse uma classe social para dar a sua proteção. O que se entende por editeriedade substanciada no sangue, quando teologicamente não se sustenta exageticamente, sendo que Deus, revelado na história politicamente, sempre fora contra a propriedade privada. Palavras de Jesus Cristo é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico ir para o céu. Continuava Deus na figura de Jesus. Para segui-lo, era necessário vender todos os bens e colocar o dinheiro em um fundo comum, condição a priori indispensável para fazer parte de seu grupo. Epistemologicamente, Deus sempre fora contra a propriedade privada. Emeneuticamente, o direito à propriedade não é natural, muito menos divino. Deus, exegeticamente, sempre fora contra a concentração da renda. Entretanto, a burguesia precisava de uma ideologia semelhante usada pela nobreza, que fundamentasse a propriedade como direito natural resultada do trabalho. Formulação desenvolvida pelo filósofo John Locke no final do século XVII e princípio do século XVIII. Locke desenvolve a seguinte argumentação na defesa do direito, a vida, a liberdade e os bens materiais, fundamentais à conservação de ambos. A defesa do princípio que toda forma de riqueza é conseguida pelo trabalho. Portanto, o acúmulo dos bens materiais tem validade lógica e divina. Com efeito, a propriedade privada tem legitimidade como direito natural, pelo fato de ser resultado do trabalho as formas de elaboração. A ideologia dos princípios liberais referentes ao mecanismo de concentração da renda fundamenta-se em um ato teológico falso, desenvolvido com argústia e manipulação. Argumenta-se exegeticamente quando Deus criou o homem e o homem instituiu-se para o mesmo sobreviveram com o trabalho, motivo pelo qual a propriedade resultada do trabalho é divina, do mesmo modo que a nobreza tinha direito ao poder político por ser uma classe social ideologicamente protegida por Deus. Ora, tal modo de entender emineuticamente a concentração da renda como fruto do trabalho é tão somente uma ideologia perniciosa inventada pela Revolução Burguesa, e que foi muito bem representada morfologicamente e tardiamente na literatura elaborada a serviço do Protestantismo por Max Weber, a respeito da ética do Protestantismo, apenas uma deturpação teológica, sendo que a riqueza exulta-se do trabalho naturalmente dos pobres, é a explicitação marxista da teoria da mais-valia, o que significa trabalho não pago à classe operária. O acúmulo das mais-valias possibilita à classe burguesa detentora do modo de produção adquirir a propriedade privada, motivo pelo qual todas as formas de riquezas fundamentam em mistificações. A expropriação da força do trabalho não pode ser direito natural. Na prática, roubo, o que não foi entendido pela ideologia liberal de Estado, formulada por John Locke. Entretanto, antes já refletia Rousseau ao deixar claro que toda forma de propriedade privada era um roubo. Do mesmo modo, com o Marx, sabendo que a riqueza é o resultado do salário não pago, portanto, a propriedade privada como direito natural, apenas uma falácia, engudo epistemológico. Ideologia inventada, sobretudo, pelo paganismo liberal protestante europeu, produto da reforma como movimento político. Evidentemente, desse modo, para garantir a propriedade como direito natural, a burguesia funda o Estado político liberal. Fundamenta-se a teoria política a partir do contrato social, teoria elaborada por Hobbes. O mesmo tem, para Hobbes, como finalidade garantir o direito natural da propriedade privada. Desta forma, é fundada a sociedade capitalista, sustentada no Estado político liberal e a defesa do modo de produção capitalista. Desta forma, a burguesia compreende inteiramente legitimada perante a sociedade ao acúmulo de bens entendida superiormente à nobreza, uma vez que obteve sua riqueza pela legitimidade do trabalho. Sendo que reis e nobres são parasitários vivendo dos trabalhos alheis do chamado Terceiro Estado, motivo pelo qual a burguesia analisa-se como superiora ao primeiro Estado constituído da nobreza e parte significativa do clero. Sendo assim, a burguesia se reconhece superior à nobreza, referente ao aspecto moral, porque a burguesia trabalha e não vive como fruto de um Estado parasitário. Teologicamente, Deus fez todos os homens iguais. Os pobres que não conseguirem, por meio do trabalho, a concentração da renda e adquirir a propriedade privada passam a ser entendidos como pessoas não empenhadas ao acúmulo dos bens materiais. Motivo pelo qual se entende a pobreza, não merecedora da justiça social, ideologia de direita dentro do liberalismo econômico. Portanto, a pobreza só existe devido ao não empenho dos pobres, motivo da superioridade da burguesia. A pobreza é efetiva porque os pobres não fazem uso adequado dos dons dados por Deus, razão de ser uma categoria inferior à fracção formulada por John Locke. Influenciado mais tarde profundamente o protestantismo de Mark Swerber, a riqueza como bênção de Deus, delírios da exegese protestante. Tendo, portanto, a obrigação de trabalhar para a burguesia, os pobres são pobres por serem perdulares e não por se sacrificarem guardando dinheiro para adquirir a propriedade privada. Quando em consonância a pobreza resulta-se apenas porque os pobres vendem a força de trabalho, recebendo uma pequena parte do valor da sua força de elaboração, resultando a desapropriação do teiro. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.